Me desculpe insistir em falar nessa sessão, mas é um pedido enfático de socorro, deputada. E eu peço isso ao Congresso Nacional. Está havendo em Minas Gerais, nesse exato momento, uma desocupação de terras de 400 famílias, muitas que fazem ocupação há 20 anos. Elas estão cercadas por tropas de choque, helicóptero, em plena pandemia. Há posição do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal de Justiça, para que não se faça isso nesse período. Tem pessoas doentes, crianças foram retiradas da escola onde estavam com os adultos, para buscar impedir esse despejo, e a situação é muito grave. O pedido que nós fazemos é de socorro, especialmente ao presidente do Congresso, ao presidente da Câmara, mas também ao governador Zema, não é possível fazer um despejo nesta pandemia, porque é sinal de covardia. A gente pede à base do governo Zema, de deputados federais, que possam intervir nesse sentido. Eu sei que são todos bem intencionados. Pedir ao Partido Novo também, é um apelo que me fizeram, porque a situação é muito crítica. Há helicópteros na região, tropa de choque, até bombas já foram julgadas. Estão lá padres, bispo, todos empenhados em não permitir que isso aconteça. É um apelo dramático, presidenta, para que possam nos ajudar a impedir que haja um massacre. São 453 famílias que produzem café, mel, hortifruti, grangeiro, dependem da terra. Haverá ainda um julgamento dessa área. Estão fazendo despejo por um liminar de um juiz local, e, portanto, não condiz com a tradição do nosso país de negociação. Peço à Vossa Excelência que possa encaminhar isso, inclusive na reunião de líderes, para que o governador Zema volte atrás e espere um julgamento. É isso que estão pedindo esses moradores lá de Campo do Meio, uma cidade mineira do sul de Minas. Muito obrigado, presidenta. Eu espero ansioso que a gente consiga evitar esse massacre no dia de hoje aqui em Minas Gerais, em plena pandemia do coronavírus. Aliás, Minas Gerais está crescendo o número, e a própria Polícia Militar tinha alertado para o risco de fazer um despejo neste momento de pandemia. Muito obrigado, presidente, por me ouvir. Obrigada, deputado Rogério. Fica aqui registro. Tenho certeza que o deputado Enio fará esse encaminhamento na reunião de líderes.